Olha, eu tô aqui na Talk Fashion, no Shopping Parque Bouniário, do ladinho aqui da camisaria Colombo, no piso térreo. 2019 chegou com tudo. E é com você, minha querida, mulher inteligente, de bom gosto, sabe de tudo, gosta de novidades. Aqui na Talk Fashion você vai encontrar aqui, falando em novidades, vou mostrar o modelito da Bruna. A Bruna tá usando um dos modelitos, dos vários, que vocês encontram aqui na Talk Fashion. Você vai encontrar roupas aqui pra qualquer ocasião, pro dia a dia, pra você ir pra uma balada, pra ir pra uma festa, pra você ir numa reunião de executivos. Enfim, a Talk Fashion tem o que você procura. Bom gosto, qualidade, bom preço, facilidade no pagamento. E outra, o atendimento diferenciado, só mesmo a Talk Fashion tem pra te oferecer. Vamos falar de calças. Calças você vai encontrar muitas opções, muitas lavagens. São incríveis as calças. Você vai encontrar a numeração do 36 ao 56 e marcas conceituadas. Entre elas, Lune, Drambuíço, Zéu, Looper, Seik, Escalon, Union Bay, Globe, entre outros. Ah, eu quero destacar, como eu falei do atendimento diferenciado, aqui na Talk Fashion, eles têm o WhatsApp pra te atender. Isso é legal, né? Essa comodidade através do WhatsApp. Anota o número, 988538640. Dá uma geral na loja, mostra aí os conjuntinhos, vestidos, blusinhas. São tantas opções, a loja tá muito colorida. Ou seja, é com você mesmo. É, você que é uma mulher exigente, de bom gosto, venha na Talk Fashion, loja 47, piso térreo, do ladinho aqui da camisaria Colombo, no Shopping Parque Balneário. O telefone é o 3284-2211. Vem pra cá, mostra aqui uma parte da equipe da Talk Fashion, essas meninas lindas que estão aqui, profissionais, competentes, pra te atender. A Silvia, a Bruna, a Cláudia e também a Rafaela. Eu falei pra você só um pouquinho da Talk Fashion, mas eu quero que você venha conhecer, você vai se apaixonar. Talk Fashion e arrasa em 2019! Tchau, tchau, tchau.